Um momento histórico, tão aguardado pela população jacuipense. Enfim chegou a tocha olímpica. Na tarde desta quarta-feira, ruas lotadas, população animada e muita ansiedade. Logo, logo ela apareceu, sendo conduzida pelo cantor Del Feliz, o primeiro a carregar a tocha. Ele substituiu de última hora o jacuipense jogador do Vitória Ramon, que não pôde vir para o evento porque precisou viajar para jogar em Belo Horizonte. O cantor passou a tocha para Fernandes, que falou da emoção de carregar a tocha olímpica. Uma sensação incrível, não dá para descrever, não tenho, estou emocionado, muito emocionado, porque é um momento incrível na vida do ser humano. E aí você vai carregar até que trecho, mais ou menos? Eu vou carregar até a frente do Bradesco. Vai ficar com a tocha também? Se Deus permitir. O percurso seguiu com as ruas lotadas e animadas com a alegria do povo. A população gritava, aplaudia com muita emoção. Em frente ao Bradesco, houve mais uma troca, onde Elza da pizzaria passou a conduzir a tocha. Muitos seguiram atrás do comboio por todo o percurso, como a senhora Nália, muito conhecida em nossa cidade. O ponto mais animado, sem dúvida, foi o cruzamento da Leal Martins com a Praça da Landufo Alves, a conhecida Esquina do Carneiro. Aqui, um ponto estratégico que ficou lotado. Neste ponto, aconteceu uma curiosidade. A tocha olímpica passou por duas vezes. Fato raro de acontecer nas cidades por onde ela passou. Apenas em Riachão do Jacuípe, ela passou duas vezes pelo mesmo trecho. Um momento que ficará marcado na memória de todos. A tocha olímpica, passando pela cidade de Riachão, com muita alegria, muita positividade, muita energia, hashtag, e isso é! Com certeza é um momento ímpar, parabéns à cidade, à região vizinha. É um momento desse, daqui a 100 anos não vai ver, Riachão, parabéns por conseguir essa vaga. Acho que a gestão acertou em ter investido nessa área para conseguir essa vaga. A gente está feliz, você vê a felicidade, o sorriso nas outras pessoas. Riachão realmente é onde a gente entra para a história. Muito importante, Riachão tem que dar parabéns em receber a tocha olímpica do Rio 2016. Quem ganha com isso é a nossa cidade, o nosso povo. E Riachão está em festa hoje. E aí, Pró, feliz de ver a tocha olímpica em Riachão do Jacuípe para as unidades? Estou feliz, estou trabalhando pela minha idade, estou aqui forte e firme. Estou com o Fernando, que vai receber a tocha aqui, com o maior prazer do mundo, ele é de Tiofilândia. E tudo bem, a festa é bonita, espero que todo mundo goste. Na quadra da Praça Landufo Alves, uma multidão já aguardava a chegada da tocha. O palco fixo ficou todo ornamentado com temas gregos, que remeteu à Grécia Antiga, onde nasceu as Olimpíadas. Bailarinas do grupo Tributo ao Corpo encarnaram deusas gregas, para receber a tocha no palco. É um prazer a gente estar recebendo a tocha em nossa cidade, em nosso país. E aí vai estar mostrando que a gente somos também reconhecidos, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Você está representando o povo da Grécia, com os vestimentos, tudo direitinho. E aí você vai fazer que patão aqui no palco agora, quando chegar a tocha? Ah, deus a grega. Deus a grega, né? Parabéns então. Obrigada. O grupo também fez uma apresentação coreografada pelo professor Jorge, que falou da emoção de ter seu grupo de dança participando de um momento tão histórico como esse. Maravilhoso, maravilhoso. Isso é uma oportunidade, uma chance que não existe. Isso é mundial, isso é muito importante para a Reachão. Quanto tempo vem de ensaio para fazer essa peça linda? Um mês. Um mês de ensaio? Um mês. Essas são as sacerdotisas de Olímpia. E aí a sensação é uma emoção grande. Muito grande, muito grande, maravilhoso. A tocha chegou carregada pelo maratonista Fredson, vencedor de várias maratonas nos Estados Unidos. Muito emocionado, ele subiu ao palco sob aplausos da multidão presente. É uma emoção muito grande, é um momento incrível na minha carreira, é um momento incrível para os meus familiares, para os meus parentes. Para todos os jacuipenses, para o Brasil e para o mundo. Estou muito feliz, não dá para explicar de tanta emoção. E quero parabenizar todo o povo jacuipense, pessoas educadas e maravilhosas. Estão de parabéns a todos. E toda a equipe organizadora também. Jamile Silva, ex-participante do The Voice Kids, cantou o hino nacional junto com o Del Feliz. A prefeita Tânia Matos fez um discurso de agradecimento por este momento tão importante para a cidade. A reação de nossa reação do jacuipo pode ser contentada com este acontecimento que brindou a inteira 320 milhares de cidade deste mesmo Brasil. Mas o que nunca ficou incontestávelmente comprasado, é a nossa cidade, cuja alegria se manifesta praticamente em nome de um chão terrível. E a chão é uma terra abençoada, no setor da Bahia de todos os rãs. É só isso. É um momento único, galera. É uma felicidade total para o povo jacuipense, para a nossa região. São 5.570 municípios no Brasil e Riachão é um dos poucos municípios que está tendo esse privilégio. Então, nós tivemos a primeira Olimpíada da Era Moderna em 1896. São mais de 120 anos. Talvez, vamos para 500 anos de não ter esse Riachão. Então, é um momento de paz, de confraternização entre os povos. É um momento apolítico. Agora é hora de comemorar esse fato histórico aqui no município de Riachão do Jacuip. Bandas vão se apresentar no palco até a noite. O palco, que também é local do maior São João do município, falado em toda a Bahia. Hoje, entrou para a história do município, onde aconteceu o encerramento da passagem da Tocha Olímpica. Deixando toda a população de Riachão do Jacuip muito feliz. A tocha se despede da cidade com muita festa e com muito calor humano da população. O cantor Itamar e sua banda agitou a multidão, que depois da partida da tocha, ficou na quadra ainda muito feliz com todo o evento. A tocha foi para a cidade de Capim Grosso, onde irá pernoitar hoje à noite. E amanhã, segue viagem, chegando até a cidade de Juazeiro. A tocha foi para a cidade de Juazeiro.